Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que tenham um dia maravilhoso pela frente. Hoje eu fiquei feliz com a notícia que eu estou vendo. Eu vi aqui, será o início do fim da nova Rota da Seda ou a iniciativa Belt and Road da China? Espero que sim, tá bem? Eu espero do fundo do coração que sim. Todos sabem que eu não apoio a China em nada, tá? Muitas pessoas vão falar assim, ah, mas você tem TikTok. Não, é porque faz parte do projeto, tomarmos todas as plataformas de redes sociais com a direita. Não deixar espaço para a narrativa da esquerda tomar corpo, tá certo? Então é por isso que eu peço a você, não tem o TikTok, não tem o Kawaii, baixe os dois. Coloque o nosso código aí e ganhe, além de tudo, ainda ganhe dinheiro, tá bem? Tome o dinheiro dos chineses junto comigo. Não dê moleza para eles. Além disso, temos aí o canal do Telegram, temos o Instagram, temos o Twitter, temos Bom Perfil, temos Parleta. Todos aí na descrição. Você pode estar me ajudando e me seguindo em todas as redes sociais. O canal aqui está desmonetizado. Se você quiser e puder contribuir com alguma coisa, tá aqui é o Pix, ó. Bem aqui, tá certo? É só você fazer o Pix, se quiser, se puder. Não é obrigatório, tá certo? Não entendam mal a coisa. O que está acontecendo? Depois da pandemia, começou a abrir alguns buracos na nova rota da seda, tá certo? É importantíssimo prestarmos atenção porque esse é o principal instrumento utilizado pela China para começar o seu domínio mundial, conseguir bater os Estados Unidos como grande potência. E eles têm usado disso a todo momento, para aproximar os países deles. Só que, uma vez próximos, eles, ao invés de fazerem o país crescer junto, eles começam a endividar o país para poder tomar aquilo que foi construído e ficar para eles lá como soberania chinesa, tá certo? E eu vou citar alguns exemplos de países aqui durante o vídeo que aconteceu isso. Perdeu a soberania sobre o território onde foi construída essa parceria, tá bem? Então, eu vou colocar aqui na tela já para que vocês vejam. Tá aqui, ó. Será o início do fim da nova rota da seda? Da nova rota da seda chinesa? A estratégia global de desenvolvimento proposta pela China começa a enfrentar resistência entre os parceiros. Vejam só. Entre os parceiros, tá? A Austrália cancelou projetos de infraestrutura e analistas não descartam a hipótese de um efeito dominó. O governo australiano cancelou pequenos projetos conjuntos de infraestrutura com a China. Mas a resposta de Pequim à medida foi ultrajante e ameaçadora. A embaixada chinesa em Camberra considerou a medida imprudente e agressiva e prometeu retalhar. O presidente Xi Jinping lançou seu projeto internacional para a construção da Belt and Road Initiative, a chamada Rota da Seda, que visa melhorar o acesso da China aos mercados e recursos internacionais e fortalecer a influência de Pequim em países estrangeiros. O estado australiano de Vitória assinou em 2018 e 2019 acordos com a China para a construção de infraestrutura. Mas a ministra dos negócios estrangeiros australiana, Marise Payne, disse que os acordos são contra a política externa do país e não têm peso legal. Duro golpe. A anulação dos acordos significa o término da cooperação nos setores industriais, de biotecnologia e agricultura entre a China e a Austrália. Heribeth Dieter, do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e Segurança, o SWP, disse que o cancelamento dos acordos foi um duro golpe para a China. Para Dieter, trata-se de uma questão bilateral e as relações entre os dois países têm piorado há três anos. Como eu falei, a Austrália foi a primeira a abrir os olhos ali e começar a peitar a China além dos Estados Unidos. Então eles começaram a bater de frente também. E isso tem irritado demais Pequim, além do fato de proibir a Huawei e o seu 5G. A China impôs tarifas às exportações australianas após críticas de Canberra, a política externa mais agressiva de Pequim. O governo australiano liderou apelos para uma investigação completa sobre as origens da pandemia do novo coronavírus e foi o primeiro país ocidental a proibir a companhia de telefone Huawei da sua rede 5G. Então vocês vejam, a Austrália tem sido um exemplo para o mundo, tem dado lições ao mundo. E isso irritou profundamente Pequim porque começou a abrir buracos na sua rota da seda. Efeito dominó, o especialista alemão diz a Deutsche Welle que a decisão do governo australiano poderia provocar atrasos ou desistências por parte de outros países envolvidos na rota da seda. A iniciativa chinesa perdeu força e em parte também pela pandemia de Covid-19 que deixou muitos dos outros países parceiros da China a enfrentar crise econômica, principalmente países pobres da Ásia e da África. Dieter explica que a pandemia é inconveniente para a China porque muitos países estão a passar por grandes dificuldades econômicas. Isto começa com o principal parceiro do país, o Paquistão. Outros países parceiros da rota da seda, ainda mais pobres, encontram-se na mesma situação. A China deve agora considerar como é que o país doador irá lidar com a nova situação. E teria de alargar os termos dos empréstimos ou, de um modo geral, colocar projetos em segundo plano por enquanto, disse o analista. Gente, o que acontece? Países como Sri Lanka, mesmo o Paquistão, que é um grande país aí, Sri Lanka, Paquistão, Quênia, Djibouti, estão ameaçados de perder a soberania. Alguns já perderam, como Sri Lanka já perdeu, tá certo? A soberania sobre onde foi construído o porto no seu país, em parceria com a China. Um porto que não é rentável, mas que a China consegue usar como base militar. Então, no Sri Lanka, ela tem a hegemonia sobre aquele território. Aconteceu na Argentina, tá? Na Argentina, tem uma base militar chinesa. Eles colocaram lá, sem disparar, um único tiro. Temos uma base chinesa na América do Sul, sem um único tiro disparado. Quênia construiu uma ferrovia ligando o porto de Mombasa a Nairobi. O que que acontece? Eles não têm dinheiro pra pagar o empréstimo. Devido a essa crise gigantesca causada pela pandemia, eles estão numa crise econômica muito grande e não estão pagando. A ferrovia estão ameaçados de perder a soberania do seu território, onde passa a rodovia. E isso é perigosíssimo para todos os países. São cláusulas escandalosas, como vocês vão ver aqui. Muito pouco se sabe sobre as letras miúdas, mas na maioria dos acordos de empréstimo da China, com os países parceiros da Rota da Seda, investigadores do Instituto de Kiel para a Economia Mundial e da Universidade Georgetown, nos Estados Unidos, avaliaram 100 acordos de empréstimo da iniciativa e publicaram-nos num estudo intitulado How China Lends, ou Como a China Empresta. Segundo o estudo, os contratos chineses contêm cláusulas de confidencialidade invulgares, que proíbem os mutuários de revelar os termos ou mesmo a existência da dívida, escreveram os autores do estudo. Os credores chineses também garantiram uma vantagem sobre os outros credores ao excluir as dívidas da Rota da Seda de serem incluídas no perdão da dívida, coordenado pelo Clube de Paris, um grupo de funcionários de grandes nações credoras que ajudam países em dificuldades financeiras. O estudo concluiu também que as cláusulas de cancelamento, aceleração e estabilização nos contratos chineses permitem potencialmente aos credores influenciar as políticas internas e externas dos devedores. Dieter chama estas cláusulas contratuais de escandalosas porque não são, como afirma o governo chinês, acordos de empréstimo privado que não precisam ser divulgados, mesmo que do lado chinês sejam feitos por atores privados no nome. São atores apoiados pelo Estado. Ou seja, o Estado, como a Huawei, é utilizada pelo Estado... Olha, é uma empresa privada, mas tem influência do Partido Comunista Chinês, sob a égide do Partido Comunista Chinês. Dá uma aparência de legalidade, olha, aqui é propriedade privada, mas eles têm total controle sobre a empresa. Os contratos opacos tornaram-se o padrão para a rota da seda, afirma Dieter. E a corrupção também ajudou a concluir vários acordos. Ele deu exemplo de Montenegro, onde construíram uma autoestrada absurdamente cara, provavelmente como resultado de um enxerto dentro de governos anteriores. A Austrália poderia ser o canário da mina de carvão, pela crescente relutância do mundo em ser intimado pela China. Um aumento acentuado foi notado na vontade de países indo-pacíficos de construir alianças com a China, afirma Dieter. Dando exemplo da nova colaboração militar entre Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos. O que acontece? A China tem um modo bem diferente de agir dos Estados Unidos. Todos acusam os Estados Unidos de serem imperialistas. Mas, na verdade, quem está fazendo isso é a China. A China não tem escrúpulos. Ela faz contratos secretos, contratos baseados em corrupção. Tá certo? Contratos que não podem ser divulgados porque lesam o país. E não podem ser... Tem cláusulas que proíbem a divulgação da dívida, a divulgação do contrato. E isso tem chamado muita atenção. Porque através desses contratos, como aconteceu na Argentina, tá? Através desses contratos, eles conseguem manter o país sob sua influência. E isso é perigosíssimo. Por isso temos que prestar atenção e não permitir que o 5G no Brasil tenha a participação da Huawei, por exemplo. Não podemos permitir investimentos massivos da China aqui no Brasil. Não desse modo. Querem investir no Brasil? Qualquer país do mundo que queira investir no Brasil tem que se adequar às regras do Brasil. Não o Brasil se adequar às regras deles. E geralmente é o contrário que acontece. Então temos que abrir os olhos quanto a isso. É perigosíssimo a influência chinesa aqui no Brasil. Mas, como eu disse, eles estão entrando numa derrocada. Você vai encontrar isso aqui na Deutsche Welle, tá? Tá aqui, ó. Na Deutsche Welle, você pode estar vendo essas notícias aqui. Além disso, vejam só. Canal Rural. Estados Unidos e União Europeia podem se aliar para responsabilizar a China por distorções no comércio. Os Estados Unidos e a União Europeia divulgaram um comunicado conjunto na segunda-feira alertando que poderão se aliar para responsabilizar países que apoiam políticas que distorcem o comércio, como a China. O comunicado foi emitido pela representante do comércio dos Estados Unidos, Katerine Tai, pela secretária de comércio do país, Gina Raimondo, e pelo vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis. No comunicado, Estados Unidos e União Europeia anunciam o início de discussões para tratar a questão da capacidade global excedente de aço e alumínio. Tá certo? Então vejam só, a União Europeia começou novamente a se juntar com os Estados Unidos, em parte, e eu devo reconhecer aqui, por conta da saída de Donald Trump. Por quê? A União Europeia quer se aliar com quem ofereça vantagem para ela. Isso é claro e óbvio. Eles não estão muito se importando, eles querem ver as maiores vantagens para a Europa. Até não condeno eles, porque eu creio que todos os governantes deveriam ser assim. Olha, eu vou fazer um acordo para o Brasil, eu tenho que ver o que é vantagem para o Brasil. Já os democratas, eles governam de um jeito, olha, cedendo as vontades de outros países, para conseguir apoio. O que não fazia Donald Trump. Donald Trump, ele se baseava num comércio justo. Ele queria um comércio justo e bom para os dois lados. Já no caso de Biden e União Europeia, vai haver um maior diálogo, eles vão entrar num acordo mais rápido, porque os Estados Unidos, com certeza, vão ceder muito mais para conseguir o apoio da União Europeia. Mas, isso aqui já é uma boa notícia. A União Europeia e Estados Unidos se aliando para conter as distorções do mercado, no comércio aí, por conta da China. Rebaixamentos de títulos corporativos por agências de classificação da China triplicam, tá certo? Mais um, aqui ó, 366 títulos foram rebaixados nos primeiros quatro meses de 2021, em comparação com 109 no mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do provedor de informações do IND. Então, você pode ver que os títulos estão começando a ser rebaixados. Você vai encontrar isso aqui, ó, no Financial Times. Rebaixamentos, importantíssimo prestar atenção nessas coisas. Rebaixamentos, tá, de notícias. Do lado brasileiro, nós temos a lei do licenciamento ambiental, que vai fazer o Brasil vender ainda mais, tá certo? Produzir ainda mais, destravar o Brasil. E isso faz com que o Brasil aponte aí como um país emergente para entrar a ser uma potência. Por quê? Muito se deve a esse travamento que as leis do Brasil causam aqui. Essa lei do licenciamento vai destravar, então vai conseguir produzir mais, vai conseguir ter mais investimentos. Com a derrocada da China, óbvio que os investidores vão procurar outros lugares. E o Brasil vai se apresentar, se continuar fazendo a lição de casa aí certinho, como Paulo Guedes vai fazendo, o Brasil vai se apresentar como o potencial receptor desses investimentos. E isso é importantíssimo, tá? Só com a união dos países é que nós vamos conseguir bater a China. E é o que está começando a acontecer. Porque começou-se a abrir os olhos, principalmente nessa pandemia, que viram, olha, está sendo tudo produzido na China. Nós estamos dependendo da boa vontade da China de produzir. Eles abriram os olhos. Com isso começou a aparecer esses buracos. E foi importantíssimo, porque tínhamos alguns países lutando sozinhos, como a Austrália, que começou a bater de frente, mesmo sendo, em comparação com a China, um país pequeno, porque tem uma população bem pequena. Então eles começaram a bater de frente. E isso foi importantíssimo para o que está acontecendo agora. Espero que seja o início do fim. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos e tenham um excelente dia. E aí Obrigado.